olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeb muito obrigado por você estar aqui junto com a gente a gente está fazendo esse vídeo aqui com nossa amiga Dona Fátima dizer que a Dona Fátima ela é a avó do Vaquerim e mora aqui tudo vizinho né o Vaquerim nesse momento não se encontra em casa para a quinta dando água para o gado que ele já falou que ele tem um trabalho que esse trabalho às vezes ele perde a aula para fazer esse trabalho para aguentar a casa com alimentação né para aguentar da forma que pode que não é não tem alimentação na realidade a mãe dele também não está em casa porque está fazendo uma faxina para comprar alimentação quando ela vem ela traz é uma situação bem difícil bem diferente mesmo às vezes as pessoas escolhem o que comer né e tem pessoas que vivem lutando para ganhar o arroz e o feijão isso é a realidade dessa região né eu quero dizer para nossos amigos que mandaram doação para o Vaquerim temos aqui uma doação para o Vaquerim a gente vai estar entregando para a avó do Vaquerim a avó do Vaquerim na hora que chegar a primeira coisa entregar para o Vaquerim né entrega para o Vaquerim e aí depois para o negócio da alimentação porque todo mundo falaram na compra do cavalo comprar todo pessoas querendo ajeitar para o Vaquerim comprar o cavalo mas enquanto não aparecer aqui de hoje com esse daqui para ajudar no comprar do cavalo inclusive tem aqui o nosso amigo é Bernardo Vitória Bernardo Vitória ele mandou 30 reais ele disse Chico esse é para ajudar na compra do cavalo do cavalo entendeu mas eu vou estar entregando para você e você fala para ele e ver como é que vão fazer você entendeu porque é o nosso amigo Bernardo muito obrigado meu amigo obrigado por você está iniciando esse 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 sonho né um sonho do 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 Vaquerim comprar um cavalo que ele é aquele tem muita vontade ele chora de saber que uma hora o cavalo pode sair das mãos dele né mas não sai não que Deus é um pai bom Deus é um pai bom né mas como aqui a gente vai entregando as doações a gente vai juntando esse vai juntando porque também aqui a dificuldade mais é com alimentação é alimentação a água já falou que tá tão sem água aqui na região então tem um post que a gente mostrou já falou é o posto é salobo não dá para beber certo e essa é a realidade a gente fala nossa realidade aqui é a nossa amiga a nossa amiga Floresnauva a nossa amiga Floresnauva é muito a nossa amiga Floresnauva de Muntuípe estado da Bahia ela também mandou 100 reais por dizer que se ele tivesse aqui ele fez um coração bom a nossa amiga Floresnauva a nossa amiga Floresnauva é a nossa amiga Floresnauva de Muntuípe estado da Bahia dizer muito obrigado muito obrigado por você estar aqui junto a nossa amiga Dona Fátima está agradecendo em nome do Vaquerim né em nome do Vaquerim que se ele tivesse aqui ele ele dá risada que ele ele gosta de dar risada né é o menino de quantos anos Dona tem do treze tá dentro de treze anos tá dentro de treze anos mas é lutador é o dono da casa né é o que banca a casa né é do jeito que pode e de segura os pepinos que o pai doente com certeza o pai doente a mãe trabalhando na faxina foi ela foi hoje foi hoje mas ele tá lá sempre trabalhando tá para para organizar não faltar o pão de cada dia não faltar o pão de cada dia porque se faltar o pão de cada dia enfraquece muito mais né com certeza é isso aí aí eu fico faço o almoço um dedo doente assim mesmo eu faço o almoço para tudinho aí quando chega vamos almoçar vamos todo mundo almoçar é a nossa amiga Dona Fátima estava falando ali uma história que a gente estava ali comendo umas torres com ela 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 dizendo que esse só tinha um filho homem esse filho faleceu foi foi teve um acidente de moto ele tinha vindo tinha 30 anos aí ele foi para um jogo aí quando chegou aí ele bebeu uma duas por lá na brincadeira né aí que quando veio ele caiu na ladeira que tem aqui na brava lá a pancada foi só na cabeça depois que arrancou o cabelo aí foi para Teresina e não fez um mês dois meses não ter ido só suspirando pelos aparelhos mas Deus é um pai bom que o mestre ia desligar os aparelhos dele mas triscaram com a caneta no dedo dele aí ele mexeu com o dedo aí não desligava aí deram alta nele chegou só o couro e os outros aí caímos em cima com alimento todo mundo ajudando fazia bingo ajuntava aquele dinheirinho dos bingos comprando alimento para ele aí até que ele ficou gordo voltou a caminhar foi passou seis anos mais nós aí de repente ele morreu com caro de milho a goela foi feita uma cirurgia assim aí ele tava tampando já tava tampando a goela dele aí ele morreu engasgado com caro de milho engasgado com caro de milho nós faltemos um grau para nós ficar doidos é ruim perder um filho assim só um que eu tinha o único filho homem que você tinha o primeiro é é o mais velho é o mais velho eu amo amarra meu filho muito e amo aí eu fiquei ruim olha meu cabelo caiu todinho foi medo rapaz ficou um problema em mim que minha a Rosinha me levou para lá o método passou para para eles andar comigo por abatá é por todo lugar naquele carro para reparar se se passava mais que as coisas ruim de minha cabeça aí até que controlou passaram muito remédio para mim eu tomei ficou minha cabeça ficou pelada que eu andava com um pano amarrado na cabeça aí muita gente dizia assim vai fazer exame que tu tá com a coisa feia vai fazer o exame mas graças a Deus meu senhor São Francisco não precisou não aí nasceu todinho de novo graças a Deus é que sempre eu digo é o médico dos médicos viu sempre eu acredito nisso que é o médico dos médicos aqui é o quintal da nossa amiga dona Fátima aonde nessa época é tudo seco que parece que os matos morreram tudo só que depois que começa a chover aparece todas as folhas de novo né imagine como o tempo já tá quente imagina essa região que os matos trocaram todas as folhas e porque os matos também são inteligentes dona Fátima eles sabem que não tem água para sustentar as folhas solta as folhas cai as folhas pois é isso aí meus amigos e meus amigos você que mandou doação para o Vaquerinho que você não viu ainda se já faz um dois vídeos que já passou e você não viu entre em contato comigo pergunte o que está acontecendo então a gente está daqui para a gente ser transparente um trabalho sincero com honestidade porque nós lutamos com pessoas honestas e pessoas sinceras você entendeu então a gente jamais vai estar brincando com sinceridade de ninguém você entendeu e com nem honestidade de ninguém são pessoas que manda dinheiro para a gente dona Fátima até fazer uma casa pessoas que só conhece a gente através de nossos vídeos então é um trabalho que nem sempre eu digo é um trabalho feito em nome dessas pessoas que acredita tanto na gente porque só dessas pessoas estão aqui com a gente é porque acredita na gente está aqui porque torce pelo próximo se não acreditasse exatamente olha muito obrigado e está entregue com certeza você não se preocupe que essa encomenda vai para a mão da nossa amiga dona o nosso amigo Vaquerinho eita obrigado tchau dona Fátima valeu 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 E aí E aí E aí E aí E aí